Oi gente, aqui é a Brena Dias, através do Portal Espia, para revelar aqui uma super novidade pra vocês. Estaremos lançando um documentário da minha trajetória de menino, especialmente desse último ano. Vai ser um documentário em que a gente pegou várias coisas de tudo como acontece o São João. Vocês que veem só ali, quando tá tudo prontinho no vídeo, na nossa apresentação, vocês vão saber como cada detalhe é feito. Das confusões, das alegrias, de todas as coisas dos bastidores, de tudo, 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 tudo. Foi gravado tudo, foi feito um trabalho maravilhoso junto com o Portal Espia. E a gente ainda não tem o nome para esse documentário, tá? A gente vai começar fazendo assim, meio que falando sobre a minha trajetória, mas o documentário é sobre esse meu último ano, o ano de despedida, e de como é feito todo esse processo pra ser montado o personagem e vir aí essa Rainha Junina de 2019 como veio. Então, eu quero uma ajuda, que vocês me ajudem. Eu estou querendo um nome para esse documentário. Vocês que vão escolher o nome para esse documentário, vão analisando direitinho como eu falei. É um documentário que vai falar da minha trajetória, porém, é mais sobre esse ano de despedida, de como tudo foi realizado, de como foi pensado. Todos os bastidores, pensem nesse nome e participem dessa campanha, tá? Eu quero um nome lindíssimo aí pra compor esse documentário, que vai ficar registrado no meu coração. E tenho certeza que vocês vão amar cada momento desse meu São João 2019. Beijos! Beijos!